Assim como no Recife, a Zona Azul de Icaruaru vai começar a contar com o PIX como forma de pagamento. Os usuários podem ter acesso ao serviço por meio de um QR Code ou copiando e colando o código no aplicativo de qualquer banco. O secretário executivo da MTTC, Matheus Freitas, explica um pouco mais sobre essa novidade. O aplicativo da Zona Azul em Icaruaru, ele passou por uma atualização e agora possibilita fazer a recarga através de PIX. Então a população tem uma maior comodidade na aquisição de créditos para serem utilizados na Zona Azul. E também novas funções foram colocadas no aplicativo de maneira que você consiga enxergar onde está, através de um mapa, todas as vagas de Zona Azul dispostas na cidade. Então melhora a maneira como você se planeja para estacionar na cidade, melhorando também a sua locomoção e os locais onde você vai poder estacionar na cidade de Icaruaru. Então, repetindo, o PIX agora está disponível para recarregar a carteira de Zona Azul na cidade de Icaruaru. Lembrando que o aplicativo Zona Azul Icaruaru pode ser baixado de forma gratuita nos sistemas operacionais Android e IOS. Breno Austin, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado.